Descendentes Livro 2 – De Volta à Ilha dos Perdidos Capítulo 11 – O desejo é um sonho do seu coração A maior barreira no sentido literal e figurativo, nos planos dos quatro filhos de vilões para voltar à Ilha dos Perdidos era a cúpula invisível que a mantinha isolada. Não havia meio de entrar ou sair de lá sem a autorização do rei. Claro que teria sido bem mais fácil pedir ajuda a Ben, mas ele estava fora da cidade. Mal também não queria obrigá-lo a ter que prestar contas aos conselheiros e súditos se descobrissem que tinha permitido o retorno do grupo à Ilha, agora que as fronteiras eram guardadas de forma mais rigorosa que nunca após o ataque de Malévola. Com o recente embargo, a maior parte das barcaças de duendes que levavam suprimentos e sobras para a ilha fora bloqueada, e as poucas embarcações autorizadas à passa eram fiscalizadas com rigor. Por isso, Jay tinha decidido simplesmente roubar a limusine real para a fuga. O único problema era como pegar o veículo sem ser descoberto. Felizmente, a única pessoa que poderia ajudá-lo nessa tarefa já o tinha chamado para uma visita. Jordan havia convidado o amigo para que desse uma passada em sua lâmpada naquela tarde. Ela estava gravando um novo episódio de seu popular programa online e queria fazer uma entrevista com Jay, um dos melhores jogadores de torneio de Auradon, sobre a preparação para o jogo do regresso ao castelo naquele fim de semana. O filho de Jafar seguiu as indicações da amiga para chegar à lâmpada, que estava guardada numa prateleira especial da residência estudantil. A lâmpada de Jordan era menor que a de seu pai, feita de ouro rosa com delicados filetes do metal em toda a superfície. O rapaz pensou se deveria tocá-la e achou melhor não. Em vez disso, chamou pelo bico da lâmpada. — Oi, tem alguém aí? — Jordan! Esfregue a parte da frente para entrar. Ele ouviu Jordan gritar lá de dentro. — Não precisa berra. — Ouço você muito bem. Ele obedeceu, e logo estava sentado confortavelmente num banquinho de veludo cor-de-rosa em frente a uma mesinha de centro octogonal. Colunas verdes pintadas com espirais douradas rodeavam a sala espaçosa, e pesadas cortinas azuis pendiam teatralmente do teto. No chão no centro da sala havia um impressionante tapete oriental roxo e dourado, e vasos com arranjos de penas de pavão estavam por todo lado. — Legal! — Disse ele. — É maior do que parece. — Obrigada, gosto do meu pedaço! — Disse Jordan, sentada à frente dele num banquinho roxo. — É muito chato não poder usar magia nenhuma além dessa na escola? Perguntou Jay, pegando uma das muitas almofadas de veludo. — Até que não, disse Jordan. — Na verdade, estou satisfeita com as restrições. Magia é algo muito imprevisível. Então, mesmo sendo divertido, é bom dar um tempo às vezes. — Quer dizer que nada de conceder desejos, hã? Brincou. — Hoje não, disse ela alegremente. — Pronto para a entrevista? — Manda bala, disse Jay. Jordan estalou os dedos e as luzes se acenderam de imediato. — Bem-vindos ao Tourney Center! — Disse sorrindo para a câmera. — Hoje temos Jay, um dos maiores craques dos Cavaleiros Lutadores de Auradon. — Jay, obrigada por estar aqui com a gente. — É um prazer, Jordan. — Está animado com o próximo jogo? — Acha que a equipe está preparada para ganhar o campeonato? — Ela perguntou. — Muito animado e acho que estamos mais do que preparados. — Os garotos perdidos têm uma defesa matadora. — Como acha que os Cavaleiros vão passar por ela? — Como sempre fazemos. — Corremos muito. — Desviamos dos canhões. — Marcamos gols. — Está confiante mesmo. — Estou. — Conheço nosso time. — E sobre os boatos de que o Rei Ben não vai voltar a tempo de participar do jogo? — Ouvimos dizer que ele partiu no começo da semana numa missão oficial secreta, disse Jordan com entusiasmo. — Pode nos contar alguma coisa sobre isso? — Não posso comentar boatos, mas sei que Ben jamais nos deixaria na mão. — Espero que ele volte a tempo, mas se isso não acontecer, vamos em frente. — Certeza que sim, disse ela, procurando a próxima pergunta em suas fichas do programa. Voltou a sorrir para a câmera. — Uma das coisas que gostamos de fazer no Tourney Center é conhecer melhor nossos jogadores. Pode nos contar um pouco sobre você? — Bem, eu sou Jay, filho de Jafar. — Cresci na Ilha dos Perdidos. — Mas acho que todo mundo já sabe disso. — Sim, é um dos chamados jovens vilões. — Quando você se mudou para cá? — Jay ficou animado com a pergunta. — No início do ano escolar, uma grande limusine foi nos buscar e deixou a gente na porta da escola Auradon. — Que demais! — Disse Jordan com um sorriso. — Foi mesmo. — A quantidade de doces servidos na área reservada aos passageiros é incrível. — Se eu contar, você não acredita, Jordan. — Meu desejo era ter as chaves daquela limusine agora no meu bolso, disse ele, esfregando a barriga. — Jay. — Você conhece as regras, disse Jordan, com ar preocupado. — Não pode dizer a palavra desejo dentro da minha lâmpada. — Se não. — Veja se as chaves estão no seu bolso. — Vai ter que devolvê-las. Ela foi interrompida de repente, quando a sala começou a chacoalhar e acabou revirada. Os dois foram jogados dentro da lâmpada feito bonecos de brinquedo. — Deve ter sido outro terremoto, disse Jordan, tentando levantar-se e endireitar seu banquinho. As almofadas e penas de pavão estavam espalhadas por toda parte. — São muito chatos. Cada vez que acontece um, minha lâmpada cai no chão. — Você se importa de colocá-la de novo na prateleira quando sair? — Claro que não me importo, disse Jay, notando que ela tinha se esquecido completamente das chaves da limusine. Sentiu-se um pouco culpado por enganar Jordan deliberadamente com aquele truque para ela usar sua magia. Mas como era por uma causa, talvez fosse justificado. Os filhos dos vilões estavam apenas tentando proteger Auradon do mal, portanto. Assim que tivesse oportunidade, na próxima aula de bondade curativa ele conversaria com a fada-madrinha sobre isso. Jordan encerrou a entrevista e agradeceu a participação do amigo. Jay se despediu e foi embora tranquilamente, com as chaves da limusine tilintando no bolso. Gostou do conteúdo? Deixe seu like para apoiar o canal.